Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todo mundo que vem acompanhando o canal 17 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que vem comprando os cursos privados também aqui no canal, beleza? Bom pessoal, algumas pessoas me mandou mensagem no WhatsApp, no Skype, ou seu site está fora do ar, no momento o site está fora do ar, estava acontecendo um errinho lá e eu estou tentando resolver o que é e também estou tentando mudar a estrutura do site também, né? Então no momento o site está fora do ar, mas logo logo ele vai estar aí de novo no ar aí, beleza? Bom, vamos lá pessoal, nessa videoaula eu quero falar com vocês um assunto bem importante, consultoria, para quem tem interesse em tirar o seu AS, o seu bloco de endereços IPs, tá? Então, ah, preciso de um endereço IP válido para os meus clientes trabalhar com IP válido, para você não ficar fazendo NAT, liberando porta, essas coisas, que é bem ruim e você tem uma limitação sobre esse serviço, né? Então uma coisa que está acontecendo muito e muitas pessoas estão me procurando é referente ao acesso a clientes que têm Playstation 4, Xbox, pessoal que joga online, está tendo muita reclamação de gente que joga online, por quê? Porque os servidores bloqueiam alguns tipos de porta, e nesse caso o interessante é você começar a correr atrás de um AS, para você ter um bloco de endereço IP, e esse bloco de endereço IP você consegue fornecer para esses clientes do mesmo jeito que você contrata o seu link de internet. Se você contrata o link de internet XPTO de alguma operadora, você tem aquele IP válido lá, que é o IP que te leva para fora da internet. Então hoje a grande maioria das pessoas trabalha com IP, com blocos de IPs privados, né? Com endereço IP 192, 168, 172, 16, 10, ponto alguma coisa. Esses endereços IPs são endereços IPs privados, internos, né? Então tem muita coisa que você bloqueia, na verdade alguns servidores bloqueiam, porque identifica esse endereço IP como endereço IP privado, e o seu link é somente um link que você tenha um ou dois IPs, se você tiver um load balance ou mais IPs. Só que esse não é o X da questão, o X da questão é que você trabalha sobre NAT. Se você tem um bloco de endereço IP válido, você não vai precisar mais fazer esses NATs, porque você já vai mandar um endereço IP para o seu cliente, IP válido, para ele que é um IP que vale lá na internet mesmo, tá? E se você tem interesse em tirar um bloco de endereço IPs, você não sabe por onde começar, ah, eu quero ter um bloco de endereço IP na minha rede, eu quero vender IP válido, mas não sei como que funciona. Tá aqui, pessoal, e sete telecom consultoria, para você tirar o seu AS, o seu bloco de endereço IP, né? Para você que é provedor, geralmente você precisa ter esse bloco de endereço IP, tá? Então eu vejo muitas pessoas que têm provedores, o pessoal que está começando hoje tem a base de 60, 100 clientes, ainda é uma coisa assim, pouca, comparando com a grande maioria das pessoas, né? Que já está no mercado e já tem uma rede média para grande. Mas se você está chegando 150, 200 clientes, pessoal, já começa a correr atrás do seu AS, é muito importante você tirar esse AS, para você evitar um monte e um monte e um monte de dor de cabeça dentro da sua estrutura, os seus clientes te ligando, reclamando, tudo isso é muito importante você tirar o seu AS. O AS é interessante que você vai trabalhar com a sua rede já roteada, então você consegue enviar, né? Todo esse bloco de IP conforme você precisa, você consegue dividir ainda esse bloco que você vai tirar. Geralmente você tira um barra 22, que você vai ter mais ou menos 1024 endereços IPs válidos, é IP para caramba válido para você distribuir dentro da sua estrutura. Então se você tem uma rede com 150, 200 clientes, já começa a colocar a mão na consciência e pensar e ter esse pensamento que você precisa ou vai precisar, uma hora ou outra, você vai precisar tirar esse bloco de endereço IP. Então se você está aí com o seu provedor e muitos clientes estão reclamando sobre acesso a servidores de jogos, não consegue conectar o sistema do jogo, a PSN, Xbox, Live, jogos para computadores, vai ter que fazer isso aqui, pessoal. Infelizmente, isso aqui é o modo correto que você precisa ter dentro do seu provedor, implantado no seu provedor, para você evitar essas dores de cabeça, ok? Então se você tiver interesse em uma consultoria sobre IAS, é só entrar em contato com a I7 Telecom. Na descrição desse vídeo você vai encontrar lá as formas de contato, telefone, WhatsApp, e-mail, Skype, é só entrar em contato, estamos aí para ajudar, beleza? Valeu galera, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!